O Espírito Santo enche os corações de luz. Nossa paróquia acolhe os 272 recém-crismados, sendo eles 80 da área pastoral Ilha e 188 da área pastoral Cidade. Que este sacramento fortaleça a fé de cada um. Confira seguir os melhores momentos. O teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir... Há uma multidão de pessoas que hoje foi crismada. Que o Espírito Santo de Deus suscite no coração de cada um o empenho de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, a iniciar pela família, a sua comunidade, qualquer lugar onde você se encontra, seja este aroma do Espírito Santo, sinal de bênção, de esperança e de paz. Desejo a todos um bom início de missão nesta igreja e neste santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Hoje, nesta vida missionária que se inicia destes adolescentes, jovens e adultos, queremos nós renovar a nossa oração para que eles tenham uma feliz e santa caminhada cristã. Que Deus abençoe, ilumine, fortaleça a vida de cada um destes crismados, que hoje, mais uma vez, nossa igreja se alegra com a presença de cada um destes homens e mulheres que devem estar dedicados na fé. Receber hoje o sacramento do Santo Crisma foi uma sensação de muita paz, muito amor. Ao longo de toda a caminhada, a trajetória que nós fizemos dentro da comunidade, foi um momento de um aprendizado muito grande e que, com certeza, isso vai ficar não só para a minha vida, como na minha família e também dentro da comunidade. Porque é um sacramento a mais que a gente recebe, que não é por mera coincidência, mas sim uma bênção de Deus na nossa vida e sim também o Espírito Santo, que daqui para frente irá nos conduzir cada vez mais na caminhada de Deus, fortalecendo e fortificando na fé o mundo na construção do Reino de Deus. Hoje nós temos uma experiência muito boa aqui nessa igreja, atuando como catequista, desenvolvendo um trabalho muito importante para a nossa comunidade, para a nossa paróquia de Barca Arena. Trabalhando na formação de jovens, adultos, catequizando, educando na fé uma importância hoje para nós. Hoje nós nos sentimos realizados por começar mais uma etapa na vida de cada uma pessoa dessas que hoje vieram aqui receber esse sacramento. com o padrinho dele nessa missão. Ano passado eu fiz a minha crisma e agora eu pretendo seguir na fé, orientando ele. A gente tem que continuar essa missão, que é a missão de Deus, servindo a Deus, servindo a Maria. Acho que a gente não pode só parar ali na primeira Eucaristia. Temos que dar mais um passo na nossa vida cristã, que é a crisma, e continuar seguindo os caminhos de Deus. É bom sentir o teu amor 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 Obrigado.